Então vamos começar o capítulo 6 sobre Polar de Arrasto. Então nesse capítulo a gente vai abordar o que é uma Polar de Arrasto, os tipos de Polar de Arrasto, os fundamentos da Polar de Arrasto, para a gente entender exatamente como que ela é feita. Em seguida a gente vai tratar de exemplos de cálculo da Polar de Arrasto. Então a gente vai ter um exemplo com a Polar de Arrasto Classe 1, com a metodologia mais simplificada, o Polar de Arrasto Classe 2, com a metodologia mais detalhada, para uma fase mais avançada do projeto, e finalmente uma Polar de Arrasto baseada em dados de túnel, onde a gente vai usar os dados do ensaio do CRM que a gente mostrou no capítulo de Túnel de Vento. Então vamos começar entendendo o que é uma Polar de Arrasto. Então esse termo Polar de Arrasto é uma herança histórica que veio dos estudos de Otto Lilienthal. Então Otto Lilienthal é uma figura muito importante para a aeronáutica, porque muito antes de Santos Dumont, dos irmãos Wright, ele já estava fazendo voos com planadores na Alemanha. Então em 1891 ele chegou a realizar um voo de 243 metros de distância, com o seu planador aqui, um estilo de tipo uma asa delta, né? E ele era realmente um cientista, né? Então para chegar nesse desenvolvimento dessa asa delta, que obviamente é inspirada nos pássaros também, né? O Otto Lilienthal ele realizou diversos experimentos em algo, um equipamento parecido com o túnel de vento, tá? Então ele tinha diversos tipos de asa, tá? E ele fazia a medição de força dessas asas e tanto a força de sustentação quanto a força de arrasto. E ele registrava as medições do seu túnel de vento simplificado da época com esse modelo de asa na forma de gráficos polares, ou seja, gráficos radiais. E aqui ele fazia a relação entre a sustentação e o arrasto que vinha na radial. Então por isso o Otto Lilienthal nomeou essa medição de polar de arrasto. Então hoje a gente chama de polar de arrasto, que é um nome que está relacionado a medidas radiais, mas na prática a gente não usa nenhum tipo de medida radial hoje em dia. A gente usa realmente um gráfico de CD por CL, né? E as polares elas são quadráticas, né? Então a gente é simplesmente um nome realmente que veio herança desses 20 anos de estudo do Otto Lilienthal. Bom, as polares de arrasto, então, ao invés de força, a gente utiliza os coeficientes, o CL e o CD, né? Que nada mais é do que a força, a dimensionalizada pela pressão dinâmica, um meio de ρ V2, né? A densidade do ar e a velocidade ao quadrado, e uma área de referência ou uma corda de referência, no caso de perfis. Então a gente vai tratar primeiro aqui da polar de arrasto de perfil, e é muito importante que a gente consiga diferenciar o que é a polar de arrasto de perfil, a polar de arrasto de asa e a polar de arrasto de avião, que é o tema principal desse capítulo. Então, muitas vezes a gente chama de polar de arrasto, e realmente está correto chamar, mas a gente tem que conseguir diferenciar a polar de arrasto de um perfil. Então aqui a gente vê uma figura do Abbott, né? Um perfil laminar, normalmente um CL6 aqui, que possui um balde laminar, dados para diversos Reynolds, e a gente vê a variação do arrasto, do CD, em função do coeficiente de sustentação do CL. Isso aqui é uma polar de arrasto de um perfil, tá? No caso de um perfil, eles possuem o que a gente chama de envergadura infinita. No mínimo, essa envergadura infinita, ela é uma envergadura infinita simulada no túnel, onde o perfil, ele se estende até encostar na parede do túnel, e assim não há a presença de vórtices de ponta de asa. Esses vórtices de ponta de asa que não existem, não vão induzir ângulos ataques locais diferentes ao longo da envergadura do perfil. Então o perfil, ele possui um ângulo de ataque constante ao longo de toda a sua envergadura, e por isso que a gente fala que é como se fosse uma asa infinita, né? Em todo caso, apesar de não haver arrasto induzido, pois não tem a presença do vórtice, a gente tem no perfil também o aumento de arrasto com aumento de CL, tá? O que caracteriza aquela mudança ali de comportamento ali, o arrasto aumentando com aumento de sustentação. Esse aumento de arrasto que a gente vê aqui, ele acontece devido... Transcrição e Legendas Pedro Negri